Bom, muito boa tarde, vamos começar. Abel Viegas, sou docente aqui na Universidade e cabe hoje abrir e fechar a porta. E portanto vou fazer a abertura da comunidade e é com imenso gosto, de facto, que vos recebemos hoje nesta casa, que é uma casa de conhecimento, naturalmente, e é a partilha desse conhecimento que hoje nos traz aqui. Esta iniciativa destas conferências, esta iniciativa insere-se numa tentativa, naturalmente, da Católica, de bondosamente ir partilhando com a comunidade dentro da Católica e quem está fora e quer vir à nossa casa durante algumas horas e partilhar algum do conhecimento que aqui é, no fundo, trabalhado, gerido, partilhado. No princípio deste ano, a Universidade fez uma consulta a cerca de 25 mil cidadãos portugueses perguntando exatamente quais são os desafios para Portugal que elencariam, quais os desafios mais relevantes ou mais atuais para o país. E muito interessante que, das respostas que, entretanto, foram recebidas e trabalhadas, o tema da idade e do aging foi o mais votado. E daí estarmos hoje aqui. Estamos aqui porque a maioria das respostas, de facto, deste questionário disse este é um dos temas. E eu diria este é o tema, eventualmente, e por isso está em primeiro lugar. Eu gostava de partilhar convosco duas ou três histórias. Talvez isso é o que nos ajudem a perceber um bocadinho este tema. Eu tenho duas filhas, duas millennials. E sempre que vejo alguma coisa na internet e quero partilhar com elas e mando, e digo, Inês ou Rita, vejam o que a mãe viu na internet, estou interessante, sempre recebo a mesma resposta. Diz a uma mãe, isso já está na neta há meses. E, portanto, sinto-me sempre atrasada em relação a eles. Portanto, sinto-me que os mais novos são muito mais ágeis, têm o acesso, de facto, à informação e a trabalhar estas coisas de outra maneira. E, portanto, há aqui, de facto, uma idade que marca a diferença do acesso a estas coisas. Um segundo, este menos caricato, numa das feiras da escola, feira de emprego que há nas escolas, aqui na universidade, há um pouco tempo, no final temos feito, enfim, de receber os alunos aqui na universidade, e, portanto, houve uma menina que veio ter comigo no final e disse-me, professora, eu tenho 28 anos, estou a acabar o mestrado e eu acho que as empresas já não me recebem aos 28 anos. Por isso que eu dizia que esta é uma história menos boa. Portanto, aquela tinha, ela tinha tido, e perguntei-lhe porque é que estava aos 28 anos a terminar, conta-me uma história que faz todo sentido, teve aqui dois ou três anos de interrupção por uma razão muito válida, mas o receio desta menina, de facto, é que aos 28 anos, e quando fosse para o mercado de trabalho concorrer com os que terminam, de facto, os mestrados, aos 23, 22, ela já não tivesse um local, um local de trabalho. Terceiro episódio, que aconteceu há dois ou três dias, que tive uma pessoa amiga que me ligou a dizer, Isabel, tenho o meu marido em casa, 55 anos, chegou a casa ontem e tem uma oferta, enfim, posso chamar assim, foi chamada aos recursos humanos da sua empresa e fizeram-lhe uma oferta de saída. E disse-me, bom, a saída não é muito má, portanto, em condições o senhor vai ter acesso a uma reforma, portanto, não vem, naturalmente, não é um despedimento, é um acordo, mas ele não está nada bem. Disse-me, porquê? Porque o que ele pergunta é eu, o que é que eu vou fazer aos 55 anos em casa? Portanto, eu diria que isto são episódios que os mais novos dirão, mas isso é mesmo assim, a vida real é mesmo assim. Sim, a vida real é mesmo assim. E, portanto, este tema, de facto, do aging, se o coloca aos mais novos, que não sabem muito bem quando chegarem ao mercado de trabalho o que é que lhes vai acontecer, e os mais velhos também que não sabem muito bem o que é que lhes vai acontecer com os 55 ou 56 anos de idade. Portanto, há aqui um enorme desafio para as organizações e para nós, profissionais, de pensarmos como é que vamos coexistir, e neste momento já coexistem as quatro gerações dentro da mesma empresa, e isto é um desafio enorme para uma organização, como é que eu giro um jovem que acaba de chegar com 23 ou 24 anos muito qualificado, já, e como é que eu trato, e como é que eu trato uma pessoa que tem 55 ou 56, que está intelectualmente muito ativa, intelectualmente com muita vontade de continuar a colaborar, e as empresas a começarem a olhar para estas pessoas de outra maneira. Portanto, este é, de facto, um tema. Como é que uma organização pode tirar o melhor que cada um pode dar? E como eu acredito muito que é na diversidade é que está a riqueza, tenho a plena convicção que as empresas e as instituições que conseguirem fazer a gestão, de facto, destas quatro gerações e desta coexistência, tirando o melhor que cada um tem para dar, são as empresas que, naturalmente, no futuro, serão mais sustentáveis e que cá estarão connosco. Estamos sempre a ouvir histórias de empresas que estavam cá há algum tempo e depois deixam de estar. Eu acho que aquelas que souberem gerir bem este tema da diversidade, diversidade que pode ser, enfim, pode ser ter mais mulheres também a representar, enfim, nos bordos, mas a idade é um deles, é um dos condimentos desta diversidade. As empresas que fizerem melhor esta gestão, para mim, são aquelas, de facto, que serão as ganhadoras e que cá estarão daqui a muitos anos. Portanto, muito obrigada por terem vindo. A abertura está feita e vamos começar. Eu vou dar a palavra, porque, de facto, os intervenientes que queremos ouvir é, de facto, os oradores de hoje. Vou passar a palavra à doutora Tatiana, investigadora aqui na casa. Tem feito alguns trabalhos nesta matéria do envelhecimento e da coexistência, julgueu também, das idades e, portanto, vai apresentar-nos alguns insights já desta sua investigação. Força, Daniela. Tatiana, bem. Boa tarde a todos. Ok. Então, eu venho aqui, a pele, de trazer um bocadinho daquilo que é o conhecimento científico sobre estas questões do envelhecimento no trabalho, responder algumas questões, ok? E vou começar aqui a mim, em jeito provocatório, uma citação do Ronald Reagan, quando se candidatou à presidência dos Estados Unidos, já tinha mais de 70 anos, que lhe perguntou se ele não era demasiado velho. Ao que ele responde, I will not make age an issue of campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent, you, an experience. E eu começo aqui com esta citação para introduzir aqui a questão de que existem imensos estereótipos negativos relacionados com a idade. E também no mundo das empresas, no mundo do trabalho, isso acontece. E então, eu vou tentar aqui responder de forma breve estas quatro questões. A primeira é, então, que estereótipos são estes que existem acerca dos trabalhadores mais velhos? Realmente, o que é que muda com a idade? Porquê é que devem ser os trabalhadores mais velhos? E como é que podemos fazê-los? Então, estes são os três grandes estereótipos acerca dos trabalhadores mais velhos. É o que nos diz a investigação. Eles são menos competentes, menos produtivos e menos motivados. Mas essa mesma investigação, e aqui trago-vos um estudo, destes autores que fizeram uma revisão de 117 estudos empíricos e que chegaram à conclusão que não só estes são os três maiores estereótipos, como também são os três maiores mitos. Porque não há evidência. Diga que isto é assim. Então, na realidade, mudam, efetivamente. Em termos de capacidades cognitivas, enquanto certas coisas como a memória, o pensamento abstrato, o processamento de informação nova, têm o seu pico na casa entre os 20 e os 30 anos. E eu já estou nos 30, portanto, a partir de agora já começaram. A minha tragédia é descendente. A minha tragédia, não, a minha trajetória. E depois temos a chamada em cristalizada, que são... E também a nossa capacidade de usar esses conhecimentos e essas situações novas. E aquilo que a investigação me diz é que estas capacidades aumentam ruim. Também nos permitem superar algumas das nossas perdas nas intupeções mais fluidas. Portanto, arranjar soluções que nos permitam superar os obstáculos que podemos encontrar pela perda de capacidades mais fluidas. Satisfação com o trabalho. E aqui, a investigação, os resultados são muito fortes. E aquilo que a investigação me diz é que os mais velhos estão mais satisfeitos com o trabalho. Por várias razões. Primeiro, porque são mais positivos em geral. E nós temos um traço de personalidade, que também é um professor da área de psicologia. Um dos nossos traços de personalidade, que se chama estabilidade emocional, todos nós variamos, não é? Todos nós, há pessoas que são estáveis e menos estáveis. Temos diferenças individuais. Mas aquilo que a investigação nos diz é que, apesar dessas diferenças, e daqui a envelhecemos, todos nós tendemos a estar mais estáveis emocionalmente. A ser mais positivos. E daí, essa correlação constarmos também mais satisfeitos com o nosso trabalho. Para além disso, os mais velhos têm mais probabilidade de terem já encontrado um fit com o trabalho ou com o trabalho. Está. Diferentes para experimentar e gostam. E, por fim, porque a idade também está mais relacionada com a satisfação extrínseca. Ou seja, os mais velhos, a sua satisfação com o trabalho, advém mais do trabalho que eles fazem em si, do que propriamente com aquilo que recebem em troca do trabalho. Ok? Quanto os mais velhos estão mais na satisfação extrínseca. Estes autores, o NG e o Feldman, fizeram uma meta-análise, ou seja, um estudo também com vários estudos, neste caso, 380 estudos com mais de 70 mil pessoas, de empresas diferentes, países diferentes, profissões diferentes, e eles foram analisar 10 e 10 anos de desempenho. E aquilo que eles concluíram foi que, não existe diferenças significativas entre, mais nove, mais velhos, e o desempenho da tarefa. E o desempenho da tarefa o que é? O desempenho propriamente dito, aquilo que pensamos como desempenho, do nosso trabalho. Então, aquilo que eles perceberam foi que, existem mais diferenças no desempenho, dentro de grupos etários, o que quer dizer que essas diferenças, estão relacionadas com outras variáveis, mas não com idade. Ok? Criatividade, é uma coisa, não encontraram diferenças significativas na criatividade. Que é uma coisa que também, normalmente, outro mito, não é? O estereótipo, que os mais novos são mais criativos, que os mais velhos não são criativos. E depois, de facto, encontraram aqui algumas diferenças. Os mais novos, têm um desempenho, normalmente superior, quando estão em formação, e aqui podemos também, associar isto, à questão das capacidades mais fluídas, não é? Portanto, informação nova. E os mais velhos, uma série de outros indicadores, por exemplo, têm mais probabilidade de ter comportamentos de cidadania organizacional. E o que é que é isto? São aqueles comportamentos, que não estão no nosso descritivo de funções, que nós não somos obrigatórios, mas que ajudam a organização. Como, por exemplo, hoje eu tenho um colega que tem pico de trabalho, até mais, eu mento e ajudo esse colega. Ok? Os mais velhos têm mais probabilidade de ter estes comportamentos do que os mais novos. E pelo contrário, têm menos probabilidade de ter comportamentos contraprodutivos, são comportamentos de cidadania na empresa. Por exemplo, falar mal da empresa, criar um remoto, etc. Também são menos conflituosos, e até para mim, a empresa, quando vi as cidadania, têm menos absentismo e menos atrasos do que os mais novos. E também têm menos probabilidade de sair da empresa. Então, depois de já termos um bocadinho de desfeito, porquê que, ou porquê que esta minha investigação, penso eu, é importante motivar os mais velhos? sobre os mais velhos. Como podemos ver aqui, eu trouxe aqui algumas pirâmides do INE, que já não são pirâmides. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, a primeira é de 2010, a segunda é de 2020, e a terceira é de 2020. E aqui em 2010, a fatia da população maior era entre os 30 e os 34 anos. Em 2020, já agora, aqui é nada, 40 aos 45 anos. Em 2030, será dos 50, é porque são as mesmas pessoas, quando eu tenho 10 anos a subir. E, portanto, nós podemos concluir que, daqui a nada já, a maior parte das pessoas que vão estar nas empresas a trabalhar são pessoas mais velhas, são pessoas entre os 45, e os 55, 65 anos. Portanto, para as empresas, que são diferentes, são, não é? Cidades, preferências... Então, vamos olhar para teorias clássicas, de motivação. Nós sabemos, e que já estão validadas, que resultam de uma forma geral para toda a gente. novas e para os mais velhos. Características do trabalho. Assim, em traços gerais, diz-nos que, qualquer trabalho, mais variedade de tarefas, ou seja, que tenha, e que identidade, quer dizer que nós conseguimos, nosso contributo, no produto final, que tenha, ou seja, que haja um impacto, que nós conseguimos ver, do nosso trabalho, para a empresa. E um trabalho que tenha mais autonomia, e, onde, back, à partida, vai ser um trabalho mais... Portanto, a teoria diz que, depois, se as coisas estiverem presentes, no sentido, depósito, responsabilidade, os resultados, ultimamente, motivados, tínhamos um melhor, e queiramos ficar na empresa. Esta é uma teoria assim, clásica. O que nós pensámos foi, vamos ver... Não, comentarmos sem ter nenhum fundamento, fomos... Os adultos, ok? A psicologia, antigamente, se achava que... Depois da adolescência, até ter adulto, e depois aí parava, não é? E nós éramos iguais, desde que chegamos a adulto. Então, sobre isso, durante a nossa vida adulta, nós... Desenvolvimento. Tem assim um nome esquisito, que é a teoria da seletividade, sócio-emocional, mas, na verdade, é muito simples. que nos... Enquanto trabalhadores, temos... São eles, objetivos, conhecimento no trabalho, queremos aprender, ou objetivos de... Emocional, ou seja, queremos sentir-nos bem no trabalho, bem-estar, ok? E o que a teoria nos diz é que, nós escolhermos entre... Objetivos de aquisição... Objetivos de... Quando nós percepcionamos que há muito tempo pela frente, ou seja, quando somos jovens adultos, ainda vemos muito tempo pela frente, muita... Temos mais tendência a querer objetivos de aquisição de conhecimento. Quando nós vemos que já há menos anos pela frente, o que... Tendemos a... Queremos sentir-nos bem no trabalho. Obrigada. Com base nesta teoria, então, nós quisemos, então, prever para as características do trabalho que os mais novos vão querer, ou vão dar mais preferência a características do trabalho que os ajudem a avançar na carreira, porque querem objetivos de aquisição de conhecimento, aprender, querem subir na carreira, enquanto os mais velhos vão querer características do trabalho que levam a mais recompensas afetivas no trabalho, a sentirem-se bem com os próprios. Vou dar um exemplo. Esta sou eu, aqui em representação dos millennials, e aquele senhor que está ali, está a algures nesta sala, não sei onde, é o meu orientador de doutoramento, é o professor David Peixas. E estas são as cinco características do trabalho que nós falamos. E então, aquilo que nós achamos que vai acontecer, mas que ainda temos que testar, é que uma pessoa mais nova vai querer, vai sentir-se mais motivada por um trabalho que tenha muita variedade de tarefas. Para quê? Para aprender muitas coisas, para adquirir conhecimento. Vai querer ver os resultados do seu trabalho no contributo final, no produto final, para quê? Para saber como é que ainda pode evoluir mais. Se eu agora tenho uma contribuição de 10% para o produto final, eu vou querer ter 20% e 30%. Ok? Quer um trabalho que tenha muito significado porque quer ver um impacto do seu trabalho, quer fazer um trabalho que tenha um propósito. Agora até se fala imenso nisto, nos millennials, ter um propósito na sociedade. Ter autonomia? alguma, sim, também não queremos micromanaging, não é? Porque também queremos que nos deem crédito daquilo que nós já sabemos fazer, mas também bastante acompanhamento, mentoring, aprender imenso, aprender sempre. E na mesma lógica, receber bastante feedback, não é? Para poder melhorar. Por outro lado, os mais velhos. Mais variedade de poderem usar as suas competências, diferentes competências que já adquiriram e nas quais se sentem seguros no trabalho, poder fazer coisas que puxem pelas suas competências. e também variedade de relações. Em relação à identidade, é importante ver os resultados do seu trabalho para perceber como é que o seu trabalho, tentarem perceber qual é a marca que vão deixar na empresa, como é que o seu trabalho contribui depois para a big picture da empresa. Em termos de significado, do impacto, mais um impacto nos pares e na empresa, portanto, ter esse reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, ter total autonomia, pelo menos sempre na sua área de conforto e mais do que receber feedback é dar feedback, passar conhecimento, ensinar quem virá depois a seguir, quem ficará com esse trabalho. E, portanto, isto são hipóteses, não está de estado, foram formuladas por este senhor. Já há alguma investigação nesta área em relação ao feedback e à variedade, alguns resultados que apontam nesta direção, nas outras características ainda não há muita investigação feita e, portanto, o meu trabalho de doutoramento é nesta área e é isto que nós vamos tentar perceber se funciona assim ou não. Para terminar, porquê que é importante apostarmos nos trabalhadores mais velhos? Vários motivos, não é? Motivos financeiros, porque os custos com desemprego de longa duração, pensões e saúde são enormes em Portugal. Tivemos uma fase de muitas, muitas reformas antecipadas, hoje essa realidade é um bocadinho diferente. Ainda assim, há muitas pessoas, tenho casos pessoais que conheço, que se estão a reformar antecipadamente com penalizações enormes por diversas razões, muitas vezes por práticas menos corretas da parte das empresas, etc. Há este relatório que é muito interessante da PwC, que se chama PwC Golden Age Index de 2016, que nos diz o seguinte, a PwC foi comparar os países da OCDE na sua taxa de emprego, não de desemprego, taxa de emprego das pessoas acima dos 55 anos e concluiu que a Suécia é quem está à frente com mais ou menos 80%, nós estamos mais ou menos a meio da tabela com mais ou menos com 60%. E a PwC diz que para que todos os países da OCDE se aumentassem os seus níveis de emprego das pessoas com 55 ou mais anos para os níveis da Suécia, portanto para 80%, qual é que era o retorno financeiro que o país iria ter para todos os países da OCDE? E para Portugal eles dizem-nos que iríamos ter um aumento de 8,7% do PIB, o que equivaleria a 18 mil milhões de euros, portanto é um número assim astronómico. Isto porquê? Porque iríamos gastar menos, lá está, com prestações sociais, com saúde, etc, se estas pessoas estivessem no ativo. A PwC também diz que se estas pessoas estivessem no ativo não ia roubar empregos aos mais jovens. Pronto, aí já não sei muito bem como é que eles fizeram as contas, ainda assim acho que é um estudo bastante interessante. Também por motivos sociodemográficos, como já vimos, a pirâmide está a inverter-se, portanto é uma realidade, não há nada que se possa fazer, vamos ter que gerir estas pessoas, são as pessoas que as empresas vão ter a trabalhar, portanto é importante que se perceba também o que é que estas pessoas esperam da sua empresa e também por motivos éticos, porque é o mais correto a fazer e porque também é a nossa obrigação enquanto academia e também acho que as próprias empresas de tentar combater ao máximo os estereótipos, a discriminação e lutarmos pela igualdade e pela diversidade. E era tudo o que tinha para vos trazer. Obrigada. Bom, muito obrigada. É muito interessante. Nós ficamos à espera do resto do estudo. Queremos ver os resultados. Até porque há aqui uma outra informação que é um bocadinho contra se calhar o que nós estaríamos à espera que aparecesse. Eu li há uns tempos que uma empresa que tem um call center grande que optou por em vez de ter no call center gente muito nova que era aquilo que tinha optou por ir buscar reformados para fazer as posições do call center e naturalmente fez alguns ajustes. Por exemplo, em vez de trabalhar oito horas aos mais velhos pessoas reformadas foi buscá-las pô-las a trabalhar mas com horário reduzido. Portanto, só trabalhavam quatro horas por dia. e os resultados do ponto de vista da qualidade do atendimento e das vendas subiu imenso. Portanto, o resultado subiu muito. Portanto, isto é um bocadinho preditivo aquilo que as empresas têm que começar a olhar e que vem muito ao encontro daquilo que são os resultados do estudo. Tatiana? Eu diria que sim. E há já vários casos há vários se quiserem fazer um benchmarking é fácil há uma instituição que pertence à União Europeia que é o Eurofound onde eu tenho de buscar imensos dados para a minha investigação e eles têm casos de estudo de empresas em toda a Europa com práticas de gestão da diversidade etária particularmente dos mais velhos onde vêm casos extraordinários. A BMW por exemplo na Alemanha vou tentar ser rápida criou uma linha de montagem experimental para pessoas mais velhas a partir dos 50 anos em que eles fizeram pequenas adaptações à linha de montagem que custaram acho que no máximo 10 mil euros foi uma coisa que para uma empresa não é muito para o retorno que eles tiveram foram os próprios trabalhadores com a comissão trabalhadores que decidiu as mudanças a implementar eles fizeram coisas simples como mudaram o pavimento para um pavimento mais mole mudaram os sapatos com os sapatos ortopédicos etc criaram os bancos para eles estarem sentados reguláveis em altura colocaram uma lupa na linha de montagem para quem quisesse usar a lupa também para ver melhor as peças coisas pequenas e tiveram um retorno eu não vos sei dizer agora os números mas se vocês forem à internet e pesquisarem está público no site da BMW tiveram um retorno brutal portanto e há várias empresas que estão a ter este tipo de iniciativas mesmo assim Tatiana eu fiz 60 anos há uns dias e nesse dia recebi uma chamada de uma empresa de aparelhos auditivos a perguntar se eu queria um aparelho achei a chamada que nunca se faz no dia em que a pessoa faz 60 anos porque há mesmo coisas que mudam com a idade bom o tema vai ser e passando agora outra vez para o registro mais sério o tema vai ser exatamente esta compatibilização de facto é como é que eu mantenho pessoas nas empresas que estão naturalmente ativas e intelectualmente digo eu de facto muito espertas ainda para trabalhar com quem está a chegar de facto os mais novos que estão a chegar e querem o seu espaço e querem o seu querem ter a tal autonomia querem ter estas características que aqui estão portanto a uns a empurrar e os outros a não sair que é um bocadinho esta realidade portanto eu chamava para esta segunda parte nossa aqui o Vitor sim o Vitor Vitor Norinho o Vitor é jornalista no Diário Económico e vai ser o moderador agora dos dois painéis que temos a seguir portanto Vitor muito obrigada por ter vindo em nome da Católica e o resto da tarde é sua Obrigado é Económico sou o diretor-geral da Megafim que é propriedade do jornal sou jornalista há 32 anos e efetivamente é E aí 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 E aí